Let's go! Let's go! É que é Rafa, está tudo bem? Bem-vindo ao stream! John, vais criar uma team? Não, brother, não tenho tempo para isso. Aliás, estou... ...mais dois projetos, então certamente não tenho tempo para isso. Olá, Liz, está bem? Bem-vindo ao stream! John, o que fazes? Se tiveres um macaque em casa? Macacadas! Dá-lhes bananas! Imagine! Macacadas! Alô, Alô, Catarina, estás bom? Diz, diz, diz! E para qual numa comunidade de CS? Não sei, se eu jogasse CS... Eu acho que era bacana! Eu posso patrocinar isso, se arranjares quem toma conta. Quem toma conta? Sim, se arranjares se dá para aqui ver o pessoal que toma conta e se for lucrativo. Gosta do... ...dos bips e assim, estás a ver? Como é que é montes? Muda a câmera... Eu só vou mudar a câmera se... Se não, quando... ...aterrar e quando tiver uma arma, ok? Que é basicamente o caso dos streams na IPC. Malta, respeitem as regras. Quem não respeitar as regras vai levar permabana, ok? Malta, sem aviso prévio. Aliás, este já foi um aviso prévio, portanto não vai haver mais avisos. Ok? E é basicamente isso, ok, guys? Pode-se matar até aos 75 e depois dos 75 morrerem só se pode matar quando a terceira zona abre, malta. Portanto, vamos que vamos. Diogo Filipe, John, adoro o teu conteúdo e o teu trabalho. Melho, podias... Se faz favor, tirar o bando... ...bem-vindo ao live. Ah, ou então quando vier a Storm Search. Tipo, boa cal, grande PDS. É verdade, John. Quando vier a Storm Search, eles vão matar. Podes-me mandar um olá? Olá, Bernardo, tudo bem? Mec-e-bria... O que tudo acontece na minha casa? Wow, that's amazing. Eu vou morrer, rap, Spawn. Malta, vem-me com Storm Search. Não sei onde ir a puxar uns aos outros. Não perde a piada. Não, eu acho. Tipo, nem um TX. Tipo, piada. Eu vou morrer ao Spawn. Literalmente, mano, e hoje de manhã? Cai três vezes na mesma casa, mano, no quarto... Não, cai duas vezes na mesma casa, no terceiro jogo, lubei com três putos na minha casa. Eu vi, eu vi. É retail. Na palhaçada. Era o Silvaco, segundo Deus, que eu tenho que escolher para ti. Ah, mas o Silvaco não fez nada. Foi o único que eu já... Eu sei, eu sei. Lá para não estar lá, não quer dizer que eu não esteja lá. Sabes disso? Ih, essa foi dinâmica. Lá para não estar lá, não quer dizer que eu não esteja lá. Essa foi dinâmica. Cando das Clothes que o portista está a mandar, já. Está ou não? Carina, obrigado pelo sub, bem-vinda. Muito obrigado pelo teu apoio, pela tua companhia. Bem-vinda à família. Eu curto a tua live, sabes para quê? Para quê? Fazer barulho de sonoro. É nice, não é? Para eu estar a fazer barulho de fundo só. Sabes que há testes por causa disso? Não producentes. Não producentes, eu sim. Sabes que uma vez vi, e acho que é tipo... Mais de 70% das televisões estão ligadas só para fazer barulho de sonoro para as pessoas. É verdade, isso é normal, velho. É mesmo já a computador, antes. Agora já não, mas antigamente tinha a televisão na mesma. Ligado. É tipo um gajo que sente-se mais acompanhado. É normal. Como é que é a Undertaker, Jesus? Malta, quantos de vocês já não ficaram com a live aberta só para não estarem sozinhos? Ou estavam a estudar ou fazer qualquer cena e ouvir a live só para não se sentirem sozinhos? Não é tipo sozinhos de solidão, mas para se sentirem mais... É isso mesmo, tipo acompanhados, basicamente. Eu faço isso com a Undertaker Trimmers, por isso. Ah, bolas. Uau, este puto tem um puto a disparar-me. Porra. Será que este gajo me quer puxar? Eu vou dançar para ele. Se este tropa me cagasse na fight, era bacana. Estás com um skin? Eu, Psycho Vandal. Ok, eu acho que ele quer cagar-me na fight. Eu não quero fight-ar ali. Ok, 75. 75 já não se vou faltar, nice. Eu não sei se aquele rapaz quer fight-ar ou não. E eu depois disparei-lhe porque, ai, ele virou-se para mim e buildou, mas... Mas não, não lhe acertei por isso. Mas não lhe acertei porque fiz de propósito. Sim. Porque é que estou a sepamar eu? Cheguei agora, by the way. Não estava a perguntar, ai, a malta do chat, Pedro, tipo, imagina, quantas vezes é que vocês já não tinham, tipo, a live aberta. Tipo, só para fazer barulho de cenário e assim. Eu por acaso também as vezes tenho, ai, no tutube. Eu tenho uma RTX 2080 Ti, um i9-9900, mano, mas ninguém me tinha perguntado, mas obrigado por teres partilhado connosco. Ei, mano, e aquele troll que eu dei no outro dia, mano? Ah, foi muito bom. Foi bom, foi bom, tiveste bem, tiveste bem. Nesse aí tiveste bem. Tenho que confessar, tiveste fixe. O pessoal da toda-se pavar me ia dar bait. Temos juntos, rapa. Temos a live para trás. E se ele não deve ter... Ah, amei. Chega a um ponto da vida em que literalmente, eu, 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 eu completamente cagativo. Ah, Oliver, amei. É preciso PC para jogar castems? Não, mano, só preciso acessar a Discord. Yo, podes parar de andar atrás de mim isso? Acho que vou. Oh, wait. Não, não quero. Obrigado. Tamo juntos, brada. Ah, mas iá, malta. Olha, perdi o meu raciocínio. Ok, acontece-me. Acontece-me, acontece-me para a vez. Estava a falar com o Poli agora, acho eu. Esse? Sei, eu sei, eu sei. Mas não sei do que é que lhe tava a falar. Ah. O Fiat está na tua calo não, mano. Estou com o portista e coberto só. Olá, Anakin. Bem-vinda de volta ao Europe. Bem em breve, grande Afonso Pereira. Bem em breve, brother. Lembras-te ontem na live da noite estavam todos malucos? Mano, é o que eu tava a dizer, mano. Eu tenho mandado mais a divertir nas lives da noite. Tipo, em três dias do que nas lives da noite. Ah, mano, há muita coisa. O pessoal é que pronto, agora só que é Fortnite, só que é Fortnite. Mas há muito jogo, mano. Tipo, é divertido, mano. Tipo, aquele dos desenhos. Tipo, com... Com subs. Estás a ver? É, 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 é. Podias tipo desenhos com subs. Pinhas o link no Discord ou assim? Ou no próprio chat? Eu sei, Pedro. Mas eu já falo contigo, já falo contigo. Manda-me DM. Falo contigo assim que tiver a oportunidade. Se não mandar hoje ou amanhã, amanhã mando tanta mensagem. Não me preocupes. Tu falas bem inglês, eu, mano. Nem português sei falar bem. Eu falo bem, é, Ruth. Eu não dou a banda no fear, por dar banda a muito trabalho. Wait, what? What do you mean, bro? Charge azul. Wait, what? Onde é que tá a charge azul? É, 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 é minha. É, é minha. Oh, larga, larga. Larga já o osso, puto. Rabincha-te todo aqui, mano. Olhe. Me quer te acabar, tá, piso? Mano, tu me atentaste na e-barra, tu me atrela. Mano, então faziam uma cena tipo diferente, tipo, faziam. Não. Em cada baú, a porcentagem tipo de sair metal era tipo 80%. Se atuares 5 paus tiras no bando do Discord, não, mano. Ando bando igual a 10 euros, perma VIP igual a 5. Se fores bando, perdes o VIP, of course. Não achas que era uma boa ideia? Não ouvi, desculpa. Estava a responder para a chat. Pode repetir o problema. Ahn... Eles aumentarem as cenas do baú, as porcentagens. E tipo, a chance de sair metal ser tipo 70% ou 80%. Já que tá um pouco metal agora. Bah, 50% metal e 25 pedra e 25 madeira. Yeah, alright. That was nice. Sounds good. É que tá complicado, mano. Mas eu acho que eles não têm isso por coisa. Eu acho que eles têm isso por zona. Estás a ver? Porque por exemplo, há zonas em que só sai metal. Por exemplo, se tu fores para retail, é mais ou menos essa chance. Estás a ver? Mas agora, por exemplo, em friends, ia, ia em friends e só sai madeira. Se tu reparares. Sempre. Tipo, é 90% da madeira. É que tipo, se tu reparares, não defende CS. Não, o VIP é permanente. 5 euros perma VIP. Se não fizeres merda, tens sempre VIP. Por apenas 5 euros. Enquanto estávamos tipo a W part e raramente apanhávamos tipo... Sim, 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 metal. Gajos como tal, mano. Tipo, full. That's true, bro. Então, é malto. Isto não parece, mas este telhado é feito de pedra. Vocês sabiam, guys? Este telhado parece de pedra. Quer dizer, ele está literalmente montado a pedra. Mas tipo, parece que é uma estrutura bué frágil, mano. Ya, ya, parece uma... Só telhas bué fracas. Exato, exato. É isso que eu estava... Obrigado. Que complemento. O que eu estava a encerrar? Não, não. Não, não. O que eu estou a entrar no outro lado que não foi ninguém? O que eu estou a entrar na cabeça? A sério? Então, para aí. Cada vez está contigo. Não, não. Que eu já tenho tudo. Já tenho tudo. Eeeey, a ganja desolviu. Agora é a risa de morrer para os bots. Já não há amigo, já não há amigo. Vai ter que morrer lá para os bots. Que isso já não é crime e eu posso ir pegar no teu luto. Malta, vamo lá, mas já sabem desse lado. Quem é novo nunca dá pra ver o que se inscreva. Ative o sininho e partiu com os vossos amigos. Se inscrever e o vosso nome vai estar a aparecer na tela, eu vou ficar eternamente grato desse lado. Vamos poder fazer parte desta família. By the way, Oliver, ainda estás indo a stream, brother? Boas, John, és mesmo top. Um pequeno abraço, Nuno Silva. Obrigado pelo teu apoio. Obrigado pelas palavras. Estamos juntos, Trapa. Quais é que são os horários da live? Ainda sei o que eu vou te mandar. É das 9 da manhã à 1 da tarde e das 9 da noite à 1 da manhã, mãe. É isso que é, brother. Um pequeno abraço. Spook? Spock? Como é que se lê o teu nome? I'm Spock ou I'm Spook? É, I'm Spock. Passo de certeza. Spock? 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 Tiago e Spock, és o rei? É que és o tema. John, eu tenho um problema no meu streamlabs. Campbell, desculpa, bro. Manda-me DM no Instagram, se eu tiver tempo eu respondo. Pode ser, mano? Não prometo, mas eu vou tentar ajudar. John, já tens algum youtuber? Já tenho pai 2 ou 3 em menos. Olá, Marisa, estás boa? Bem-vinda. Oh, wow, tenho que ir para a zona. 75 livros. Obrigado desde já a toda a gente que está a respeitar as regras, ok? Malta, é sempre importante. Eu estou a pensar em conteúdo, eu estou a trazer conteúdo. Mas mais importante do que isso, guys, a comunidade está a respeitar o conteúdo e a aderir a isso, mano. E o meu sincero e genuíno, obrigado por isso, malta. Portanto, peço a toda a gente aí na live que spamou em multas palmas, mano. Porque assim, se eu sou o primeiro a condenar a malta quando eles fazem porcaria, Também tenho que ser o primeiro a reconhecer quando a malta é realmente nice e traz algo de bom ao meu canal e à minha cena. Portanto, guys, em multas e das palmas no chat da live. Obrigado às 75 pessoas que estão a respeitar as regras, mano. É como um 65, mano, mano. A ver se passa em pão, assim, morra, mano. Não é? Põe neste cara a dançar, let's go! Yo, você é o gamer. Yo, gamer! Não, 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 anda cá! Eu quero saber se tem essa dança. Ei! Anda cá, assim que você está a dançar! Pede aqui no meio do mato. Jesus! Yo! Faz a dança! Pode ser Xunga dizer agora, mas quem caiu ou passou... Bernard, droga! Bernard, droga! Bernard, droga! Bernard, droga! Bernard, droga! Olha, deixei entrar um granulado dentro da gente. Ok, ok. Oh, wait, wait, wait. Tens PED, Bear? Eu não tenho Rotation, não tenho Rotation. Tens PED? Ok, espera. Queres criar os PEDs? Não, tu tens o Grappler. Vai-te lixar. O Grappler é bem mau. Ouvi-te, oh... Oh, Bear, o Grappler é bem mau, mano. E se fosse a ti, deixava-o cair à minha beira. Vou perder. Calhar dá. Não aconselho da mim, mano. Não aconselho da mim. Bem, oh, Bear, tu deve estar a me mexer da metal, tu. Estás mesmo? Estás mesmo? Estás todos no material. Eu também. Estás mesmo. Ai, mano. Ainda me falta 200 de ferro. Mas isso arranja-se rápido. Se o Bear dá 100, eu dou 100. Não, não, não. Ai, mano. O que é que este gajo está a fazer? Este gajo está, 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 está. Oh! Oh! Olha para isto. Estou aqui a dropar o Maogi. Com o teu nome. Com o meu nome? Vamos. Rapaz, o Mascar e o Maogi. Ih, eu dropo o Fomets. Estes gajo. Ih, dropo mais um Pets. Oh, olha aí. Oh, não vale esperar assim a tu. Espera aí. Já agora deixa matar o Trova. Ei, olha aí. Oh, assim não tem como, guys. Assim não tem como. Mas isso aí é feito-se humildade, já. Posso me matar? Eu não vou fazer nada. Oh, olha aí. Não, não. A malta não está a fazer bocaria. A malta não está a fazer bocaria. Quer dizer, tem aqui 2 a 3. Mas tipo, o pessoal quando começa a ver que está mais de 70 vivos, né? Tem que começar logo a pensar que vai gastar no search. Ah, eu não vi as horas, mano. O rapaz veio-me dar loot. Já sabes como é que é, mano? A arte rolou-se lá assim. Vai do bem, malta. Quer ver toda a gente desse lado da streamar com a hashtag? Estamos de John. Bora, bora. Que eu te dei o loot. Obrigado, bro. Mas este rapaz paga o VIP, mas me vi dar loot, mano. Imagina. What? A sério? Isto aqui é amor de fã. Eu tenho dois agora. Oh, John. Se eu por acaso te mandar umas coisas, não é assim de snipe. Eu vou. Tranquilo, estás onde? Eu? Ah, mano, não vou dizer. Deus lá, das das marinhas. Não, estou a brincar, estou acima de Plus, não está a ver as duas barcos. Não é só que eu tenho Stinky, mano, se eu virei, não é, atenção, coisado. Ok, galera, vamos lá, estamos bem chillando, bem, 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 bem. Oh, espera, o que? DaniGames, obrigado pelo teu apoio. Espera, aquele cara está literalmente... Espera, aquele cara está ao VarX Playbox há 3 minutos. Oh, fuck, eu não sei dele. Pô, tu não me vens puxar, mano. Ai, vou, vou, velho. Não, eu juro, este cara é um brain dead do caralho. Linguagem, Bernardo, calma. Bernardo tem calma. Don't be toxic, Bernardo. Don't be toxic, Bernardo. Este cara está a olhar para mim, Brada? Este cara está a olhar, como é que é, Brada? Está tudo ou não? Yo! Meu mano, sou teu amigo, está bem? Sou teu amigo, sim. Olá. 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 Olá, viu, Cunha, obrigado pelo teu apoio. By the way, Zappa, lembras-te daquilo que eu disse de Fall Guys às 23? Uhum. Certamente é tal. Não, é que ainda faltam fazer 4 jogos. E que horas estão? 22h15. Ah, easy. É para aí 25 minutos por partida, por isso é. Ai, é nice. Foi só 100 minutos. Ai, é Brow, o que é que eu fizeste gals, mano? Coitado, que bullying. Está pronto, da meia-noite, 5 para a meia-noite. Vou ver a cena da RTP1 e também jogo um Fall Guys. É. Ai, 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 ai. Vai ver. Deixa-me ver, deixa-me ver. Deixa-me ver, deixa-me ver, vabah. Está-vá-noite, está-vá-noite a meia-noite. Ah-oh, mano. Para mais, queres-me disparar para que, mano? Tu tens que ir para a zona, mano. Pronto, mano. Tens estas tuas casas, mano? Eu não entendo, juro que não entendo, mano. Porra-se. É que ele tem mesmo que ir para a zona, mano. Não estou mentindo, mano. Pronto, e agora estamos a levar a grifo um tubarão, mano. Oh, mano, eu não vou acreditar, mano. Oh, mano, é a sério, mano. Mas tu não podes me puxar até à morte. Estás a falar a sério? Mano, estás a falar a sério que tu me vais me puxar até à morte? Bro, estás a falar mesmo a sério. É mesmo a sério mesmo. É mesmo, é mesmo a sério. Oh, mano, já me deram grifo ao jogo. Oh, pá, a sério? A perdão, o gajo está a me der. Oh, mano, eu não estou a acreditar. Eu também estou a levar a bué. Oh, oh, mano. Eu vou ver o nick do gajo, mano. De foda. Este gajo é literalmente o gajo mais tóxico da comunidade portuguesa, bro. Yo, tu és o gajo mais cancer da comunidade portuguesa, mano. Não estou nem brincando. E eu nem queria ser tóxico, mano. Yo, por favor, stop, mano. Stop, stop, stop. Acabou de me fazer os meus únicos shields e as minhas rotations. Pronto, mano. Parabéns para ti. Pronto, é como este gajo é mesmo. Pronto, mano. Palmas, mano. E eu que tinha 500 metales já só estou com 400. Na boa, mano. Tinha full tudo. Estou com 300 de madeira e 100 de pedra. E é isto, não é? É a realidade. É para o nosso cada dia, meu mano. Oh, mano. Bro, porque é que me estou a disparar, mano? Come on, ah, mano. Come on, bro. 30 boxes, mano. Estás me a disparar para quê, bro? Estás me a disparar para quê, mano? 30 boxes, mano. 30 boxes ao nosso lado, mano. Estás me a disparar para quê, mano? Qual é que é a necessidade, mano? Mas é por isso que olhas e só vejo... 3 tugas é que se qualificaram para já, não é? Pois. Qual é que é a necessidade, brother? Qual é que é a necessidade, mano? É que estivesse na zona, mano. Ok, eu pensava, ok, podes estar a precisar do refresh e tal. Mas tipo... Ah, mano. Este cara sabe claramente que sou eu, mano. Ele está literalmente a disparar para o cone. Bem, meu puto, tenho que te informar que vais levar a permaban, ok, mano? Tenho que te informar que vais levar a permaban, ok, mano? Tenho que te informar que vais levar a permaban, you fucking dumbass. Seu doentio. Vais levar a permaban. Doentio. E ainda por cima és PS4, porque tens um pinto terrível. És PS4, não és? Eu sei que és PS4. 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 Eu sei que é PS4, mano. Jesus. Gás péssimo. Não é mesmo jocando, chato. Calma, mano. Este gás está a me irritar um bocado. Pronto, agora é o tubarão que me está a dar grife. Eu não estou a acreditar. Este gás está a me irritar um bocado. Estás mesmo a garantir aqui que este puto me está a irritar um bocado. Está a sério. Este gás não vai mesmo parar enquanto não me deixar sem materiais. Abre-te só mais uma vez, mano. Abre-te só mais uma vez, mano. Abre-te. Abre-te agora. Abre-te agora, cachorro. O que é que é isso? Onde é? Isto? Dá a cara. Dá a cara. Dá a cara, burro da merda. Dá. Ah, está-se a dançar. Não me preocupes, é o primeiro e último costume que jogas, burro. É o primeiro e último que jogas, burro. Então... Hã? Onde é que é churro? Vou gastar as balas todas, mano, mas tu vais clichar, puto. Malta que está aí já a ver a stream, puxei... Mano, matem este gajo, só a favor. Malta que está aí já a ver a stream, matem este gajo, só a favor. Este puto aqui. Fóquem as merdas. Malta, não sou eu, ok? Não sou eu. Não sou eu, ele está a falar de outro gajo. Anda, cachorro. Anda. Anda, cachorro. Anda. Bora, tropa. Então, o que é que se passa, mano? Qual é que é a necessidade, brother? Oh, mano, não és tu que és o mano bom, mano. Não és tu que estás sempre a matar toda a gente. Não és tu. Anda agora, cachorro. Anda. Larga-me atrás já. Porra, mano. Ei, Albert, sorry. Ah, mas não é que eu não vi todos os putos. Eu não estou a acreditar, bro. Tu és só o pior gajo do lobby, bro. Tu és literalmente só o pior gajo do lobby, velho. Não é este, velho, velho. Aquele gajo é legit. Só o pior gajo do lobby. Eu preciso 100% no art refresh, bro. Tchau. Tchau. Estou a ver o gajo que me esteve a perseguir o jogo fora. Eu não estou a zona. 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 Não estou a zona. Não tenho match. Só. Vai, mano. Essa é a minha realidade difícil. Andei o jogo todo a levar grifo daquele merdas e agora não tenho match. Uau! Uau! Porquê que não me surpreende nem um pouco? Não tenho legit one build. Uau! Este chão não é meu. Eu não posso sequer meter pad porque não há chão meu. Não tenho um de match para pôr chão. Imagine! Uau! Let's go, baby! So get this. Every 1.07 seconds, a new user goes to Wix.com Let's go, baby! 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 O que estão? Oh wow, oh wow Oh wow Let's go baby Let's go baby GGs, that's unlucky GGs man Vou ter que dar uma permavent naquele voo Tô ligado todo, bicho Não, já tinha cheio da câmera E já tinha voltado para lá Fogo mano Eu quis matar o gajo para o refresh Se eu matava este gajo ganhava o jogo Tinha o grappler Foi eu que matei o Ben Eu vi, eu percebi Malte, agora lá Ah, o meu mal aqui foi mesmo tipo O gajo estava a fazer o estar para o meu lado Tipo aquela triangular E eu roubei-lhe a escada Pus a escada Ah não, já não está, ok Mas o Bouncy estava vivo nas minhas caixas Dei-lhe o mongrel classic, estás a ver? E depois à pala do lego não consegui dar o spray da SCAR Deixei-o a 30 Acordi-lhe Eu não acertei A charge azul Perdi Olha, o Rituga estava a chegar nas minhas caixas Eu não fiquei Espera aí, eu vou dar a dia para que falo Eu só falo Dei-lhe Dei-lhe Estás a ver a montanha de Craig Lá em cima Sim Em rádio Eu estava na montanha O puto viu que eu tinha grappler Vem-me puxar Desci para o encosto da montanha Fiz baixo a metal O puto vem-me puxar Fui para o restaurante O puto vem-me puxar Fui para a montanha Oh mano, sabes Sabes que andar com o grappler é isso mano Literalmente é isso Andar com o grappler é isso mano É por isso que é Uma beca fudida Mas andar com o grappler é isso mano Andou à volta de Craig Só para me vir matar E por cima E se enganhou aquilo foste tu E o gajo continua atrás de mim sempre Só que eu sou materiais Mas... Ah, o que? Era a skin de um gajo? Era a skin da... 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 Sparkplug Era uma gaja? Era Ah Eu... Sabes quem ficou com o teu lute ao fim ao cabo Fui eu mano Houve um gajo Uma skin de homem Que foi lutear o teu lute Mas deixou lá tipo quase tudo Ele só te pegou nos matches Ah mas eu vou te mostrar Alberto Foi mesmo do lag Quais ver? Olha aqui É que foi mesmo do lag Eu na minha opinião acho que foi bem Estou cá, vou ver quem é que foi o burro Ok vai lá Tá, vou mostrar aqui uma coisa Alberto Não é antes da partilha Que assim não... Sim, sim, sim Não faz o burro Me é que é Tomás Moreira Obrigado pelo teu apoio Me é que é Marco Machado A Renegade vai Não mano é só uma imagem ilustrativa A mostrar que a gente vai estar leve até hoje Olá Olá Chato quero ver... Minha partilha Chato quero ver aí quem é Olha aqui Alberto Basicamente foi isto Ah mano, primeiro olha Este Pepe Martins mandou 30 minutos atrás de mim Mas pronto, ok Pegando neste facto Eu quero ver quem é que é o palhaço Que está acampado ali daquele lado Tá-se a ver velho? Tá, tá, tá Como é que ele se chama? PSD Ruben PSD Ruben Senhora bro Eu não te disse que era o primeiro e ultimo jogo que jogavas Ao filho de uma grande puta Eu não te disse que era o primeiro e ultimo que jogavas Burro da merda E depois olha Tipo não consegui disparar mano Tava com grande Tava com lag mesmo Lag de FPS Não sei E eu não vi até ao fim Porque olha se tu vires tipo Ah vocês não viram chato Esperem lá Esperem lá Ah então não estava a mostrar John Todas depois deste muta não te consegui dizer Ah ok Vamos escrever lá Vai aparecer mas volta para trás Só para eu ver quem era o gajo Parai Tipo quando a John estava grande Ai John Vamos ver este gajo Estou vendo onde é que ele está Bem se que tu estás a perceber que foi por FPS Ok não dá para você Demorei muito tempo a disparar a shotgun Tipo Veja o chato A partir deste momento gajo gajo não tira mais os olhos de mim Salado obrigado pelo teu apoio tamo juntos ganhaste É que te queres ver Burro? Let's go ganda mal Ganda simão mano Aqui? Não mais 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 atrás ainda Depois manda um DM para o simão Oh Burro de caminho saias do meu raio De visão É que te queres da loja e depois recebes o teu prémio Como é óbvio mano É melhor este lado tu ver Que eu posso não ter raio de visão É já chato Esperou para mim O gajo não sabia para mais ninguém mano O gajo literalmente não sabia Olhem aqui o gajo de dançar Feito estúpido mano Ya boba Quem é que foi o rapaz que me estava a puxar aqui Quem é que foi este gajo? Mano Valter Games Se tu nem escrevesse sabes mano Deixa de ser mongloide mano Quem é que é o Pillohide 2? Ah sim Oh mano olha para isso mano Está aqui no chill ok tudo bem Vem ali umas builds Era eu Começam a disparar e a puxar Começam a disparar e a puxar Começam a disparar e a puxar Olha olha Começam a disparar e a puxar Começam a disparar e a puxar Vamos ver Ele manda um emoji do ha 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 Depois levámos o tubarão os dois Olha olha aqui olha Olha mano PSD Ruben mano PSD Ruben You snipe you're just getting f***ing chironha no bro PSD Ruben Permavan tropa Permavan brother Já foste mano Tchau Bella tchau mano Bella tchau Não jogas mais estes customs mano Agora Como diria em bom português mano Vai para real Puta que pariu mano Sabes Mas para aqui estragar o meu trabalho mano Agora não jogas mais mano Podia ser um gosto de 100 Como os outros todos mano Mas não mano Vai não e malta vai começar agora os customs reais Da live da noite ok mano Portanto a partir de agora são 4 customs Quem ganhar 2 recebe o prémio de 1200 V-Bucks Portanto boa sorte a toda a gente aí desse lado ok mano Grande abraço a todos 3 2 1 Sign up face aberta tropa Bora lá meu Já sabem a única maneira de vocês garantirem a chave é se forem vips O vip é 5€ permanente ok Pode ser em membro tier 3 Ou da nation 5€ Portanto bora lá malta siga Já estamos com 120 pessoas na queue Let's go Manda aí 2 segundos Vou dar o código nas equipes Já está Já está Vamos fazer cooperação Estim para ver as regras E não há lá nada que diga que não vale cooperação Não digas isso Dei a brincar com os putos mano Ok malta é brincar mesmo Por acaso é meu Estou a brincar guys Daqui a bocado os putos fazem merda mano E vem para aqui com essa também Salado obrigado pelo membro mano Nem cheguei a agradecer em condições mano Obrigado pelo membro Eu queria os gostos dos customers Entra no Discord Já te vou responder daqui a bocado Simão Que é para a live estar sempre on flow Mano se não mano se a gente para é uma loucura Foda Foda Men amém é Não vou Tá a vira não tá Já 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 Amanhã não posso ir almoçar com a minha namorada mano Porque tenho Porque tenho Porque tenho que Como é que é Rocha Júnior Como é que é Dinis Que é like mas putos Péssimo message que eu Estava a responder a minha namorada Um sábio sempre me disse O canal É a coisa mais importante Da minha vida Mano e é Por isso é que eu vou mais valor Almoço 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 Caralho A placa só alguma Olha agora E agora já não mandava-te assim Então olha como jantas há muito Eu vou jantar com outro Tá bem E eu vou jantar com outras duas aqui em casa A placa E a senhora que te vem trazer a placa Eu aposto Eu acho que eu era loira mano Eu aposto mano Porquê? Era burra Não era burra Não mano não era bro Tinha uma voz mesmo de loira Estás ouvir John Se ganhares um custom Ou eu Se eu ou o Uber Ganhámos um custom Tens que Ligar outra vez a Como é chamava a Marta Não era a Marta? Era a CM A Maria A Maria A Maria Chato Bora lá meu A Maria A Maria Estava apaixonada por dia Vamos cá em todas Alme Ué Não é certo O Zap O Zap Estavas cá? Que era legal para gajos na CMTB Não Não? Opa Perder a cena mais mética desta Mais mética desta Desta stream E que eu também não estava cá Perder a cena mais mética deste stream É um bocado complicado Também não estavas? E eu Oh man Oh John Vamos ter que repetir John Eu tenho o número dela Não te preocupes Eu ganho esta Mas aqui está a minha partida Bem Chato Bora lá meu Muito obrigado a toda a gente aí desse lado Menos de 70 inscritos E a Denise Obrigado às 9 pessoas que estão a ver a minha live Partilhem Deixem o like E GG Eu agora não vou estar muito Eu durante o jogo não vou estar atento ao chat Porque eu tenho que ligar na tutela E quando morrer Eu ativo o chat de novo ok? Vou estar só Tipo eu não sei Se calhar vou deixar o chat ligado Depende como é que tiver a internet ok? Mas já GG E vamos lá Bora lá chat Muito obrigado a gente aí desse lado Sejam bem vindos Bora Sim Félix É este e mais 3 Vais fazer este e mais 3 Sim exato Ele já tinha respondido assim Ok Opa desculpa lá Eu vou responder ao teu chat Mas eu sei que és um gajo preocupado Jon Acontece Vale matar até aos 75 Vale matar até aos 75 Por isso e há brothers É isso E depois só vou matar quando a terceira zona abrir Ok malta Portanto boa sorte a todos Let's go Vais ir Fall Guys Vou ir Fall Guys Sim senhora Grande pico Daqui bocado Vou fazer este e mais 3 E depois Vou Fall Guys Olha O que eu só costumo andar nas tuas lives de manhã não é? O Youtube ou o Google Não 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 Eles costumam andar ai sempre Por acaso a noite raramente os apaguei Eles andam ai sempre Veste quando o Google está na minha live Ahn? Sabes que eles andam ai as vezes a apagar mensagens Boa a tua Tipo Google Team Madreider Não é por causa da cena do Verify mano Ahn? Quando o teu canal está sob revisão eles aparecem ai mano Mas apaga o mensagens boiato Tipo Eu vou ver como é que tu lindas Eu vou ver se lindas também eles vão Eu mandei os gajos a sair e o código de JonBoss na voz Ahn? Conclusão ainda não tenho verificado Acho que não foi uma boa estratégia de marketing Capaz de não ter sido lá bem inteligente Mano mas eu dei-lhes as boas vindas Eu até me aprecia dar-lhe um presente Um presente do Fortnite Ya O mano do Google ficou Ahn? Oh mano no way No way Os vão as vezes Parece o gajo mais burrado da forra da vida man Olha que eu acho que era stream e snipe Não Fui só eu Fui mal Bem jogado bro Esse gajo é muito bom Vais ser a site? Claro que sim Óbvio mano Demora o tempo que demorar eu vou ser a site Não tenho motivo para não ser actual Ei mano também dá pouca gente a streamar os customs F**k Malta streamem todos os custom do JonBoss No way Eu acho que isto é que foi stream snipe Mano O Zé Calo Lopes foi puxá-lo Zé Calo Lopes dançai um bocado mano 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 E um presentão Eu não sei se posso também mas Ok este gajo vai levar perto da minha banda do Discord Este gajo do stream snipe aos véd Bote O gajo do stream snipe aos véd Is fucking dumb Is fucking dumb Is fucking dumb Zé Calo Lopes vais levar perto da minha banda do Discord GG mano Que deram o stream snipe ao véd Não deram o stream snipe aos véd GG mano Parabéns bro Ganhaste-me para o meu mano, eu estou mais perto do que eu, tropa. Mas como é que sabes, cuidarão-se no Snipe? Eu disse, Squaz, dança aí. E o gajo começou a dançar. Eu acho que o gajo não seria shivar assim. Não, se calhar não ia, man. Parou, e depois começou a dançar. Ah não, como era por um ADD, se calhar ia dançou, dançou, e tem 10 anos. GG's, man, GG's. Olá, do Fios, como é que é, bro? Está tudo andando. Eu já não disse qual era o presente. Não, Zé, mas não é mentira. Um presente é um permaban. Bem, malta, estamos aqui a assistir ao mano... Vamos aqui a assistir a este cais. Ah, bem, não é, malta. O 3xman, neste cais... Ah, mãe, ele já fez dois customs no meu servidor. Ele disse que aquilo estava tipo com 40 de moving, hoje à tarde. E amanhã vai fazer outra vez customs às 14 horas, ok, malta? Às 14 horas ele vai fazer customs no Discord, portanto toda a gente aqui a aparecer. Como é que é, X-Legend? Está tudo ou não, bro? Bem-vindo à streaming, grande líder, mano. Ah, mano... Ah, mano. Um utilizador considera que este vídeo requer legendas e enviou um relatório ao YouTube. Recomendemos que disponibilize legendas para este vídeo. Ah, mano. Malta, se querem vídeos com legendas, falem com o Théu Me Louco. O pessoal insiste a fightar, olha eu morri já, o pessoal insiste, eu tinha o raid do gajo, buzz aí, estás a ver, e o gajo continua a abrir atrás de mim, depois de ele ter cagado no gajo. É só uma piada, treinar isto, não é? Se chegarmos ao late game, vai com 60 h e os bibos, com bibos nas ascentes. Quanto queres pela foco que eu dou, Tonique, hã? Quero 12€ pela foco, mano. Diz-me lá, olá Rafa, JJ Star, está tudo bem? 3€, afinal não bem. Já pá, há dois dias, Rigol. Renato Gamer, obrigado pelo teu apoio. Hoje é dia de São Martins, cada um, hã? E toda a gente, e o João Félix e os seus tintinhos, ai meu Deus. Vamos começar outra vez com o Hoje é Dia. John, amanhã, aqui estamos às 14h, zai e vai ser ou-se tanto pelo 3x mine. Também morrestes, John. Morri, morri. Olha, fiquem aí a falar para a stream. Hoje é dia da prostituta, ou se calam todos, o Lai foi uma puta. Venho já, John. Be right back. Já estamos já bem, dê-me só um minuto. Bora lá, malta. Venho já, mas quando eu vier, quero ver toda a gente aí na cela, eu deixo o like e toda a gente aí na cela, eu deixo o subs. Tiga a trapa. Ela não está quieta. Você tá quieta. É livre para a agua. Certo, quer ver tudo, vamos lá. Tira a trapa. Tira a trapa. Tira-tira a trapa. Tira a trapa. Tira-tira a trapa. Vamos lá. 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 Mano, eu agora vou estar a ver esta loiva, ok? Ok, mano. Hoje é dia de JJBoss, quero ver tudo a usar na Shopping Código JohnBoss. Let's go, bro. Let's go. Malta, toda a gente vai entrar no server. Abraço, abraço. Let's go. 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 It's go. o caso me toma mas o que é que tem já vou matar a partir do a partir do a partir do da star mostrar desvio já dá para matar mano se caso joga como o croneman mas lá malta que vem toda a gente aí desse lado a deixar o like e a deixar o sub olha eu vou comer batatas enquanto o barco o livro agora tem umas batatas de gostar de mel e batatas de ketchup só que é tipo marca não é tipo rafael sabe é a marca deles ea é mas também mano eu acho que o ídolo tipo pelo menos no tempo de aula estás a ver acho que eu devia ter pronto mas não tinham no tempo de aula esposa agora para cá até são boas mas não são não sou um rafael se não é que coisa mas também rafael se lá no no quilhão mano de fogo e andar a pé calça agora que que lepe já tenho que andar para a ikea 20 minutos só para ir buscar o meu cão do lido pirou contínua-te então na planta que eu retomar a mente venda falcão a hora é a primeira vez que diz que é uma estrada então é que é a pv se está a ver o que é o que é a pv se está a ver o que é a pv se está a ver o que é e aí 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 e ele Mano, é boa man, tranquilo. Malta, já sabem man, o main subiu o save, vocês podem subir o atras também, portanto quer ver toda a gente aí desse lado a deixar lá aqui o santo. Quando é que passaste 1, 2, 3, 4, 5, 6? Mano, olha o puto, olha o puto. Lembra-se agora que matou o as vezes? Sim. Não é nesse vídeo de estrope? Sim. Bro, eu não dei stream snipe, apenas tinha a live aberta no PC e tava a ouvir enquanto jogava só para saber as regras. E já tinha no outro jogo, Dayland, nesse sítio. Tipo, tenho gravado, tais man? A única coisa que tu vais ter gravado é o permaband que vais levar. Qual é o prémio, John? 1.200,000 bucks. Pay is dead, morreu. Bote. What? O quê? Temos que ganhar dois jogos, não é? Uhum. São quatro, tem que ganhar dois, mano. Morreres já, não já? Oh mano, morri, mano. Aquela cena que eu tava... Eu até te posso mostrar, mano, que é para tu ver se conheces o rapaz, mano. Eu ganhei-lhe o high, ele desceu, e eu, ok mano, então olha, vou passar. Fica a diga, não desistas, fica aí, né? Vamos usar aqui um bocado a letra. Não desistas, mas fica aí. Encontramos-nos no late game. Mas não, ele quis ir atrás de mim. Conhece o carol do YouTube? Não, mano, nunca ouvi falar, bro. Eu quero dar o teu trabalho. Obrigado, Martim, tamo junto. O que é isso? É... 勒ira aqui, bro. E o portilha. Estás a ver? Eu tô... eu tô... eu tô... eu tô a ver... eu tô a ver o coisa, eu tô a ver o coisa. Um late game destes gajos. Eles só vão entrar agora a late game, a gente sabe. Padilha, se puderes ir a partilha, please. Só porque eu tô... é, blusão... Mas tu não estás na partilha. Ah, ok. Isto só começa a coisa se tu estives a vê-la. Vou ver a tua live, porque eu sou um fun boy. É que eu dou puto esperança. Ei mano, eu vou começar a fechar mais esperança. Não dá mano, tem que ser. Ah, eu acho que é que é o Berk que fica sozinho nos late gates. Eu acho que a esperança é a última a morrer. Isso mesmo, John Boss! Ai mano, o mano de esperança. Mano, benit. Mano, isso que chão está a me ir no lugar. Oh! No way, que laser bro. Berk, tu tens as cenas da agência? Não. Isso foi a laser da drum gun, não foi? Porra, o 200 pumps, pump easy é muito bom. O gajo é muito forte, mano. Este gajo deve ser a global elite do WQ. Oh Berk! É? Posso pôr a tua cabeça a prémio? Vamos lá, Vasco. Mano, o gajo que está em calco mine é tão chato, mano. Porra. Estás branco, caraca. Eu espero que não seja o gajo que teve essa espelha ainda há bocado. Diz portuguesa. Estás branco. Hum, ok. Porra lá. Malta, está aqui a live do Berkman. Quem matar o Berk, recebe 1000 V-Bucks. É, está bem. Desculpa lá, então. Recebe quanto? Porra. Olhem aí. Quanto? Não está, não está na tua live. Não está na tua live. Não está na tua live. Olha aí, está bem. A cabeça do Berkman era a prémio, mano. Ele começava já a espumar. Olha aí, putz. Eu vou me espumar. Eu vou me espumar. É que vamos espumar tudo. Agora olha os meus FPs. 70 chuchas. 50 a 1. 50 a 1 a levar. Ias começar a levar laser, mano, de 17 ângulos diferentes, mano. E tu nem sabes como é caso de 17 ângulos, mano. O pessoal ia te ensinar, mano. Eu ia te ensinar, mano. Vou pôr os DPI's no máximo e caraca. O mind está minimamente bem no jogo, guys. O mind está minimamente bem no jogo. Ou por disto, os gajos ainda andam a ver o vídeo em que o mongrel te matou, mano. Ya, ya, ya. Olha, acreditaste que no dia os happen, tipo, eu vou falar com ele. Eu fui ver a bot no dia ontem. Do... Da... Da fight. Antes de ele ter morto. Uhum. E o gajo apagou a bot. E estavas comigo, não era coisa? Eu ia te perguntar. É só contigo. Foi. Não, mas eu também estava lá. O gajo apagou a bot. É que eu ia tirar a clip e ia pôr no... assim... Ia pôr na CM também. Não. Os bot são apagados, acho eu, automaticamente. Não, não. Porque a live está lá. Tipo, a live está lá. Só que tem um warm-up. Lul. Diz lá. Uhum. Mongrel Cup, let's go. E depois só tem um warm-up dele, eu acho. A torre da pizza aqui. A torre da pizza. A torre da pizza. Com perguntas difíceis. Sim, a 4010. Em que estado americano se situa a torre do Pisa? Em Itália. Aaaaaah! Vem jogar, vem jogar. Já agora, já que és assim tão esperto, durou quantos meses tem 28 dias? Todos. Boa! É ela! Esta equipa ao Metal Samurai. Eu tenho uma certeza coberto perto. Aposto 10€ ver se ganhas esta dou-te a skin que tu quiseres a loja. Fora piadas. Quando acabar o jogo, rapaz? Não, tem que ser agora. Não, quando acabar o jogo. Deixa-me concentrar agora que eu vou ganhar Erding. Então ganha o jogo, vou ganhar Erding. Então ganha o jogo e ganha... e acerta a resposta. Pronto, já me vou lixar. Estes aqui já me vou lixar. Já estou a... Oh, maroto. O que vais a fazer? Guerra. Mega grande! Me gosto de ver a Aurelman. Olha, mas por acaso agora podias só fazer aquela cena que tens andado a treinar. No Ningo de Mafagafs com 7 Mafagafs. No Ningo de Mafagafs com 7 Mafagafs. No Ningo de Mafagafs com 7 Mafagafs com 7 Mafagafs. Eipá! Mas agora vais ter que fazer isso arrosar. Arrosar? Para lá, chat. Muito obrigado, chante. De levar 5 horas para divulgar os preços. Para divulgação está aí embaixo na descrição, brother. Ou vai ganhar o high. O Ningo de Mafagafs com 7 Mafagafs. Morreu a mama Mafagafs. Felipe 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 O K1 foi bom a main. O main está completamente morto. O main está completamente morto. O main está completamente morto. O main está sem balas há 3 dias. Está errado não. Não tem nada. Cala-te. Vai dar refresh. Não vai fazer mais nada. Está morto. Cala-te. Se o main ganha este jogo, o main é um deus. Se o main ganha este jogo, é um deus. Continua sem balas. Eu não estou a acreditar. Está sem balas há 100 metros. E sem eles. Oh my god. Oh man. Apanha o metro, não apanha o balas. Não tinha. Não tinha. Não tinha nada. Não tinha. Não tinha nenhuma metro. 71 de madeira e 54 de pedra. Bati-lhe a parede e fiz-lhe um grosso básico. Não tem nada. 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 Porque eu sou o melhor dos jogadores. Ok? Leave me alone. Vem put. Vem. Tu és um put muito inteligente. Não tem nada. Vem normalmente é 65. Tá mudando, sabe? Não tem nada. Tem nada aliado. 약간 extra de geralxinha. Certo. Dev plumуп. Toma queimar todas as garixas 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 . 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 Like, bora, let's go. Mas putz, já sabem, quem já esteve aí o Dini já sabe, eu durante o jogo não vou estar a ler os comments. Para me concentrar. E no fim do jogo volto, ok? Portanto, já. Boa espécie gamer, até já. Voltando para o barman. Alguém que vá aqui é te dar contesto ao cara. Ok. O gajo ganha o primeiro. Estou a brincar caralho, eu nem sei se ele cai lá. O meu peixe estava a comer tudo. Faz uma barulha que é para o Johnny saltar. Espera ver que tenhas aproveitado. Vai para um sítio. Vai para um sítio que ninguém vai. Não, estou a brincar. Tem que ser um sítio, tem que ser tipo, no início ao fim do autocarro. Senão só fizesse barulho só quando ele salta. O pessoal também vai perceber como é o vinho, né? É. Há bocado não tive contesto, agora tenho que ser de mil gatos. Eu aposto no quanto acontece. Eu acho que também não, mano. Estou quase que aposto, né? Também. Tchau. E agora eu e o Johnny vamos para o meu sítio, como da outra vez. Para a mesma cidade e para a mesma casa. Imagina ser um orel. Imagina ser um orel. E morrer. Eu gosto de morrer. Ainda bem. Ao menos não é teaming? É. É cobrar já. Estava melhor a jogar. É. E aí eu não tenho contesto. Também não. Estou caindo no meio do mapa. Eu tenho que mandar te colocar um local. Eu tenho que mandar te colocar um local. Eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar. Obrigado para mais de um euro. Estamos juntos, mano. Já te dou a ADD, ok? Grande da BRICS, mano. Ih, esse nick tá boiado é estranho, bro. Mas obrigado, mano. Já te vou dar a ADD, mano. Grande maluco esse BRICS, mano. Sempre a doar, mano. Malta, vai matar até os 85 e depois já vai matar quando a terceira ZF abrir, ok? Já vem para o later game, a sério, malta. Ah, mano. Há vezes, tipo, vejo fotos. Tipo... De movings com 60 e isso, mano. Uai, que não me rebote. Dê? Tem aqui, acho que vem. 2 segundos? A enorme. O que é que eu acho que este cara já é o mafioso? É o top Salvador. Olha, porque é que alguma vez achei que este cara já era o mafioso? What the fuck! É x careca x, eu li xareca. Uma xareca? Ia já dá double key no chat. Agora é que não tenho rocket launcher ou perdiste? Está sempre lá de rockets. Muito obrigado pela gente daí desse lado. Olá Pedro Afonso, está tudo ou não? Bem-vindo ao stream. Quando é que vais começar a jogar LOL? Sem pensar nunca. Tu sabes que era só no base um menino aqui de arranjar. Cala-te a sério. Seguimos amanhã. Não aparece aí a toura. Imagina. Há gajas boas a jogar LOL. Sim, sei. Mas eu estou a Diffan, vou ficar a falar uma vez que eu estou chato agora. Onde é Diffan? Diogo, não consigo ler o teu comando antigo. Portanto comenta 41 likes. Obrigado a 41 mil likes. Diogo. John, John, para mandar um abraço. Eu já falo com ele mal. É que eu não posso estar a dizer isso. Porque depois toda a gente quer, ok? Vou lhes ver como é que é Martim para o Gamer. Vou lhes ver como é que é Martim para o Gamer. E... Mano. Vou pegar um gajo comigo e pôr o shot e deixei o aviso a café. Ah, tudo bad. GG. Jogas bem. Vim pelotelhão, não pode aumentar o som do micro. Ah... Bro, agora não dá muito cheio, eu não fui em dois jogos tento de fazer isso. Mas obrigado. Jogas bem. Obrigado Fran. Olá, Madrego. Voltei de jantar, prazer, olá bem vinda. Estou bro, como é que é? Como é que é? Está tudo fixo ou o que? Eu estou aqui para o meu canal, morto. Estás? Ah, ela está ali. É. Para variar. Deixa-me atinhar a stream snipe. Não. Falhei de 10 balas. O famoso bear classic. Ah, olha aí. Eu morri porque não queria violar o rapazão. Aí, aí sim. Vem. É mafioso o meu, tropa. Família, mafioso é o meu, brothers. Pai, não sei quanto eu estava a testa, mas não tenho tudo. Diogo, grande abraço, meu. Temos junto, meu. E vai lá do meu m4 aqui. F***. 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 F*** de tudo. Agora, agora. Onde é que tu estás? Oh! Está vivo! Até à próxima, mano! Até à próxima, mano! Começa já a procurar streams, mano! Oh, John, sabes que... Espera a espancar o cão! Marilho! Fala lá, Marilho! Já pode espancar o cão! O que é que acham que eu ganhei este jogo? Era bacana, não era? Fiz gols de M4, quem me quis a vida da bala de M4? Fala lá, Marilho! 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 E aí, é verdade, já há vacina para o Covid. Já. Já, desenvolvida pela Rússia. A filha do Putin já tomou tudo. Agora estás a chegar a Portugal. A Pentegal. Como é que é Ana Pereira? Estás boa? Bem-vindo ao stream. Deve ser feita de vodka. Ber, estás com o micro abaixo? Estás com o micro abaixo, mas já estava a reclamar. Eu já aumento o som. Ber, podes adicionar. Mandei os vossos nicos no chat quando acabar o jogo que eu adiciono. Eeeeeee, give away! Pá, acho que ali eu não vou levar de médicos. Não tenho paciência para tomar médicos. Vamos, nós vamos. Tipo, manda uma vez que eu ando para um, dois. Ou então manda-me só os vossos nicos no fim da live. No fim da live nada, no fim do jogo. Portilha. Diz. Tens balas para Sniper? Não. Era só para ver se tinha que te matar ou não. Afinal, está sendo a cena ao máximo. John, tens balas para Sniper? Uhum. Uhum. Vou botar do link no John. Ok. Estou a brincar. Também não podes estar sempre às tiras. Pois podes não dar WP, man. Ha 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 ha. Está confiante, menino. Tu queres enfeitar John? Bora. Mas fazemos tipo aquela cena do V1. Está John? Uhum. Weeping. Eita, estou aí. Ei, eu podia ter dado uma... Um... Um pimenta ao coiso. Agora a Cascar já dá para ver-te outra vez. Portanto, caga nisso. Ei, desculpa, olá, o 200p. Eu podia ter dado uma, mano. Agora fui vai dar porco. É que eu não sei se é verdade ou não. Mas pelo que eu ouvi dizer, tipo, se tomar as duas pimentas, tipo, dura mais tempo. Mano, não sei se é verdade ou não. Eu podia lhe ter dado uma. Mas também estamos do chip aí para as honestas. Óbvio, dizer que a vacina vai custar 50 paus. Foda, mano. Ah, ixas. 50 gramas para termos tratados. Sim, não. Pode custar, mas é o estado, mano. Foda-me numa pandemia, mano. Não vai ser as pessoas. Olha, pague as 50 paus ou móveis. Ai meu Deus, está ali o gajo do Rocket. Eu quero aquilo. Isso tenho quase a certeza que deve ser para o estado. Mano, mas 50 paus por cada pessoa... Não, mesmo assim é DGS. Não dá por isso. Vou lhe dar o mico. Problema é que não está pela DGS, mano. Está na Rússia, mano. Tem quantos? Ah, está bem. Mas a Rússia também te cabra aos olhos, mano. Ah, não. Eles precisam muito de nós. Oh, Budka. Amar a mãe que vale a esparrar o que é tudo. Não, ali, mano. Oh, mano. Tens noção que se eles não quiserem, tipo, dar, entre aspas, Sabes que o Donald Trump ameaça os que acaba com a Budka. Lá com o maior reservatório deles. E aí acabou, mano. Sabes disso? Caga no micro que eu chego a ver aqui. Não, mas eu não vou, Maria. Se for... Preciso aumentar o micro, eu aumento o micro. Ah, não vou. Não vou. Espere. 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 Ah, não vai ganhar mais montinho também, né? Ai! Já vou desligar os anos, senão os reis. Ah, bem, bem. Por que tem um gajo a matar então? Não explica. Tu podes matar? Não. Ai, tu é um gajo, tu é um gajo a fight a pé de mim. Não é a fight. É dos bots, mano. Ih, já é alguém da minha batata antes. Para você. Bom, Jones, se quiseres fazer mais daquelas perguntas a valer a viva, estás à vontade. É um gajo, mas há aqui a loja toda. Uhum. Já sabias, Cabral? Filha da mãe. Mas como eu sou um gajo humilde, eu não quero assim, porque não gosto de mim. Mas eu percebi, mano, não há um que não caia, mano, não há um. Oh, se és humilde dizias, olha, não quero, mas como há quer queira, podes mandar a skin para o portista. Isso é que era humilde, mano. É igual a dizer que não queres, foi isso não é humilde, mano. Porra, não é humilde, mano. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Mas agora a sério, oh... Oh, Roberto. Um cavalo preto entra no mar vermelho, como é que ele sai? O LB, não sei lá, no stat PT, bro. Mano no stat PT, vamos enganar tantas. Manda salve para a Guarema, manda salve para a Guarema para o Winkanzi, estamos juntos brother Oh man, no ult eu acertei no gás e isto não contou Winkanzi louco, estamos juntos brother É tu, velho? O que? Que levaste a ter mais balonchas nessa cabeça Mas por acaso está aqui uma gás de alguém que está a mim mais que me queira E está elevado a blake Fico que crack shield um gás E agora o pessoal aproveita-se Estou a virar focos do lobby todo Estou a virar focos do lobby todo Estou a virar focos do lobby todo, mano É literalmente impossível de alguém vir e esperar para aqui, mano, é impossível Ah é impossível? Ah ok, já sei onde é que estás Vamo lá Estou a virar focos do lobby Estou a virar focos do lobby todo Estou a virar focos do lobby todo Mas é impossível Ontem também eu vim dizer que já não só acabava a live quando ganhasse um jogo solgario. Não, desculpas de ter uma live que só acabo quando ganhasse um jogo solgario. Aí a outra não foi? Como te digas de ontem também. Não, não, não. Já estás a meter palavras na minha boca. Mas acho que eu vou lá mal, tenho que dizer só esta. Só acabo esta. Acho que não, acho que estás me enganando. Não, porque eu quero fazer mesmo um título com a live do tipo, esta live só acaba quando quiser uma live. Ah, meia, já está alguém a saber isso. E vou ser eu, desculpa. Olhe, olhe, olhe. Olhe, não, é a ver. Não, 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 está feito, está feito. Aqui são 23 e 23, aqui também. What the fuck, bro? Nobre acabou de dar membro de Super Mega God. Super Mega God, Super Mega God. Como assim, brother? Obrigado pelo membro de 25 paus. Lili, escama-se. Olhe, 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 olhe. O que é que escama-se? 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 Ah, por ti que não foi tu, né, tipo? Não, mano. Não, mano. Fala. Oh, mano. Foto. Membro de 25 paus mano. Danda Maluc mano. Obrigado pelo teu apoio. Malta, já se vai ver deste lado. Quem quiser inscrever-se no canal, eu super agradeço as suas stories imensamente. Vamos aqui, vamos. Falta menos de 70 instruits para o nosso próximo objetivo, portanto só arregaça, malta. O vosso jogo também está todo lagado? Lagado? Estou a 11. Lagado, lagado é só bom, mano. Estou a 70 FPS no vento agora. Ah, isso aí bro, já estou vindo. Eu nunca estou a 70, mano. Mano, acabaram no testings no gajo que está aqui ao meu lado, coitado. Yes, Flamengo, obrigado pelo membro, bro! Mais uma troca! 270 é uma bub. Estão a bub, vocês? Não, não. Eu estava a garantir, nós estamos, troca! Eu estou a 270 a bub. Vamos lá, temos HP, mano. 270 agora. Mano, por favor. Mano, por favor. Um gajo. Ei, este gajo levou com um rocket na baixa, mano. Mano! Eu vou pegar os foram diferentes para o meu lado, jo! Ah, então tenta picar alguém! Não? Com o shape? É, é assim que se faz! Você fez uma bala para entrar, joel? Você fez uma bala para entrar, velho? Você fez uma bala para entrar. Não. Eu vou descer este jogo, vou me dar a raiva deste puto. Eu acho que podes dar uma asdinha, por favor? Sim, claro. Obviamente. Está ativa a storm surge. Já não tinhas ADS member de 25 paus há uns dias. Há poucos dias. Olha, o Bouncy acabou de morrer para a storm surge. O Bert está aqui. O Rituga está vivo. E o Mano André está vivo. Chato, vamos ver aqui o Mano Rituga. Também estou aqui a ver a Twitch. Ver as tech as ambas de chants, chato. Este gajo também deve estar. Este gajo, o Zarf não está... O que? O que é que aconteceu à minha vida? Este gajo também está a esconder. Olha o meu mini, está tudo bem. Estão a despejar. Estão a despejar. Estão a bugajosa. Só especa a storm surge no bug. Estão a despejar a live wave. Estão a amassar. Estão a amassar. Já não vi dizer que vais treinar o vera-mor e vou O quanto pudesse Jerónimo? O quanto pudesse? Eu ainda estou a utilizar mano Mano que é Sérgio Gomes, obrigado pelo teu apoio, está tudo bem bro? Bem-vindo ao live, obrigado mano Devias-te fazer mais que Aston's, porra Desculpa lá então Pode fazer discord, fim do stream só mano Como é que é santo, Sebastião obrigado pelo teu apoio Bem malta, vamos lá ver aqui o que é que Ive consegue fazer O nosso controla a player, ele está hoje de regresso aqui às Customs Este dado tomou aqui a pimentona da vida, atenção, bem jogado Vai fazendo aqui a pateiro, vai sendo qualquer coisa de espetacular Grande, play aqui por parte de Ive, ele provavelmente agora vai cair a cava Porque tem ele aqui para vai, Dani GG, bro Fica forte, mano 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 Vamos lá. 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 iyoruz. Viper realmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas também é assim, só que o meu pai colocou uma cena Eu não colho na tela, eu coloco uma cena na descrição Ok Ah, mas eu não vou dar moda Pessoas só por me darem uma skin Mano, né? Tipo, eles também tem que ser ativos no canal Não é só, olha, toma lá uma skin e me dá moda Tipo, né? Eu estou a ver há dois dias Oh mano, estás-me a trollar, né? Tipo, o Zé está aqui há quase um ano Né? E tu estás-me a ser que estás aqui há dois dias Oh, já tenho portado Mas eu também agora quando começar a lá A escola, já não vou jogar tanto Fortnite Ou fazer tipo lives só as 20 semanas Ou tipo, nos dares livres Não me recebi Maria Vou ser sincero que não me recebi um cara Só não Estou lá Ah, só não estou lá porque Costumo estar lá e não estou aí não Oh, eu sei, mas tipo É preferível estarem a apoiar ele do que em mim O que é que isto cás fez para aqui? O que é que isto cás está a fazer? Tendo outra... Tendo outra tricolete Ah, já foi porque só fazes um ano mais ou menos Já viste a turma nova que achaste Mano, está fixe Era bem da Xunga Queria ficar na turma de Bernas Era bem da Xunga Eu vejo desde as 50 anos Mas não te ligava muito Então, bro E não tens quando ligar Tipo, é o que eu estava a dizer Prefiro que vejam a live do Johnny E não a minha Tipo, eu só estou... Eu só estou... Eu só estou a fazer live Que é para o Johnny quando morrer Ter algo para fazer Ter algo para ver Porque não estava muita gente a fazer live Tipo, eu prefiro que vejam Mas é obrigado Se queres olharem ficar aqui podem ficar Mas eu prefiro que vejam a live dele Falta lá o Tomás O Tomás chumou? Desculpa o meu português Não, não, não É só porque... Do show Eu se tivesse... Eu se tivesse... Tipo... É na boa Maria Sei lá É ele de onde? A deleria Na dorelha Acho que chega E agora até já A gente está a vender And Bands a 10 pau E... Vips a 5 euros perma Ok? Portanto, os Vips que viarem por ti Recebes 50% deles Como é óbvio Mataram o Sol Top 73 Uh... I mean, é preciso de clips para isso Para Bands e tudo mais Vem, Yak Como é que estão 67 Vips? O John morreu depois se puder matar Não se dá para estar a fazer Custams em simultâneo Uh... Dá! Abra-os o teu Passado um bocado eu passo a abrir o meu Ou vice-versa Ou vice-versa Mal um de estar Não, Luís, estou a falar sério, mano Se eu quiseres que ficassem a ver a minha live Eu dizia para fazerem a minha live, bro Mas eu literalmente só estou a extremar Para não ter alguma coisa para ver no fim Tipo... Lol E é pelo quando morrer a estar alguém para ver Porque eu não estou a ver... Eu não... Tipo... É o que eu estou a dizer Prefiro que vejam ele Ele é que realmente se forçam no Youtube Não sou eu, mano Só estou... Só estou a fazer live para ele ver Senão nem dava O meu PC já é horrível Tipo... É em late games Eu a fazer live ainda travo mais Né? Eu perco tipo 10 a 20 FPS Vem lá Senão eles 10 a 20 FPS Que me fazem fazer eu ganhar um jogo daqui Por causa Vamos para a live dele, mano Esse cara um dia vai se arrepender de ter dito isto Ok... Vamos lá Vamos lá Estás a ver a live De quem? GAMX7FN Ana Pereira Bem, pessoal, galera Ainda temos que fazer mais um jogo Ainda temos que fazer mais um Molta Não sei se amanhã vou conseguir streamar de manhã, ok? John, consideraste-me escolhendo Sexualmente Seguindo-me como um capo 4 pedroformalho Olha aí, ô menino Tu não falavas comigo Literalmente Eu estava a falar contigo Tu não me respondias Andas com a Geo Atrás do lado Pronto Come on Olhem os meus FPS São tipo... São tipo com quebras pós 50 e tipo está tipo a... a terceira zona a fechar Pois é Imaginem tipo no ultimo a chegar todo tipo com quebra-se pós 20 Maria... Dá-lhe time out... Não tenho que dar a luxar contigo Mas hoje de manhã houve as 1096 e como já tem 150 Não sei mesmo Acho que já não teve mais que ir numa costa minha E as pessoas ficaram aqui Eu agradeço A zona vai abrir... Vou para cima deste puto... Como é que é, meu puto? Não me vais prosparar, né? Tipo... Se me vais prosparar é uma trollagem Eu vou para o outro lado Ok? Pronto Acho que ninguém te chateia O que é que achas? Eu fico ai... Eu fico aqui... Tu ficas ai... Tu ficas ai... Ahn... E ninguém te chateia Né... Tu também te vais me trollar... Vá... Narra-te... Podes começar a narrar daqui... Não... Narra-te... Vá... Né... Ah aqui... Tão incomodado, né? Né na 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 na... olá WTF tô brincando vou beijar-te aí fica bem bem olá 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 não está bem gostei está bem estou falando está bem está mesmo a consumir-me olá Eu vou jantar aqui da bala E aí eu percebi mano, mas isto estava pegado Jon é os dois melhores youtubers, se não o melhor, crias grande conteúdo e traz o coração ao jogo e as grandes youtubers Grande abraço Martinho Horta, estamos juntos I'm here Jon, grande Maria meu Oh mano, este gajo é muito urso, oh pá, é sério, oh mano, é impossível O pessoal que joga isto não tem cabeça nenhuma mano Eu estava a vir para a zona, estava um gajo atrás de mim E eu tipo não me virei para trás, pode disparar Como quem, ok, anda comigo, chegámos a sair-se na boba O gajo começa-me a disparar E que estava na zona, oh mano, não é normal isto Vimos a raio, parece o rei, grande Jon que andava assim, estamos juntos É bom pessoal que não tem noção mano, fogo Bem, o manual vai tirando aqui mais 53 dan Vem já meus manos Eu já dou muito Oh mano, é só ciente de eu jogar esta merda É só ciente de eu jogar isto mano É só ciente de eu jogar isto mano É só ciente de eu jogar isto mano Porque eu não tenho rotation nenhuma mano, foda-se É só ciente de eu jogar isto 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 É só ciente de eu avoided É só ciente de eu jogar isto 30 fps É algo que é Vamos ver, 30 fps Não dá pra ver aqui é a chama Que dá pra ver, dá pra ver É tipo 30 fps Vê já Feeling good La da 6 7 fps Não dá pra 7 fps Oli O que é isso? Está livre. Está livre por ti. Diz, velho. Está livre. Oh, mano. Vou te mostrar. Se permitis, caralho. Já estou tentando mostrar as merdas às pessoas para ir a três jogos e nada. Mas quando sou eu tenho sempre que ler tudo. Eu morri por causa disto. Acho que aqui fiquei bem. Estava a rodar. Vim sempre. Ouvi aqui um gajo ao lado esquerdo tapei. Fiquei aqui. Onde eu acho que fiquei bem. Depois vi que não tinha balas. GG. Depois ia rodar, mas caí ao fuck. Escondi-me a ver se passava mais alguém. Estava a ouvir só passos. Olhei aqui por cima. Vi ali uma sirene de costas. E eu... Ok, let's go. Eles estão a fight. Aqui dá um 123. Mas depois apareceu este. Não consegui fazer nada. E eu pensei... Olha que se foda. Vou passando. E depois aqui, pá. Não ficou o chão. Eu aqui ia olhar para cima. Pus uma parede. Eu estava a pôr a parede. Pus, quer dizer. O jogo não deixou. Mas o que eu ia fazer era parede. Aqui parede. Depois ia saltar. Ia pôr um chão. E depois ia pôr um... Uma rampa. Atrás de mim. E depois aqui. Ia fazer chão rampa, chão rampa, chão rampa. Em direção à zona. Tipo. Só que não deu. Olha eu a saltar. À espera da parede. E eu... A parede. E depois pronto. Foi isto. Foi assim que eu morri. Lubei laser. Iaiaia. Lubei laser desse. E depois é que eles estavam a rodar atrás de mim. E mataram-me. Mano. O pessoal não é muito ciente a jogar isto. É por isso que a maior parte do pessoal que está a jogar esta merda. Primeiro não tem 6000 pontos. E segundo. Nem 20 pontos ou 10 pontos fez nas FNGS. Olá. 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 Como é que vamos fazer o quarto jogo? Bora. Já acabou hoje. Sim. Tá sem contrato. Eu disse. O puto tá free agent. Basicamente. Mano. O Cavani. Mano. Muito obrigado a todo mundo aí desse lado. Sejam bem vindos. Mas vi hoje uma notícia que eu já estava a ficar impaciente. Acho que vai bater meu amigo e vai lhe dizer. Ou queres ou não queres. Mano. Não. Porque já estava tudo tratado. E o irmão dele. Que agora basicamente é o agente. Lembrou-se-me ter mais 3 milhões em cima em comissões. E chunga foda-se. Ainda não acabou o wait ok ok chato. Afinal ainda não acabou. Bora lá meu. Malta. Eu queria que sim. Eu que eu já estava a referir a internet mesmo. Eu vi o segundo que não estou aienza. Eu deixei bem anteriormente. E aí eu vou. O segundo que quando estou eu e congressando estes são fora de blockchain no dia é? Eu vou ver os deleitatge é venainen, mas me desmokinga a Hero spins. Para quase que não estou todo o momento para de lá. Não sei quem vai ficar aí, mas eu ainda vou botar Arena Sol depois, deixo-lhes que gostamos enquanto eles vão, enquanto eles vão jogar foguês. Bora lá, 3, 2, 1, open sign up face, bora lá meu, ou pensavas que eras o único que vai stream snipe, não? Malta, bora lá, é o último custom do dia, mano, desavalei prémio, o que é que ganhou, eu não sei o que é que ganhou, mano. E aí, cheira-me que deste aqui não vamos ter malta suficiente para jogar, está a me cheirar, não sei porquê. Dá aí, porquê? Só 60 reacts, acho eu, velho. Não, vai acontecer o custom, mas não vai ser aqueles customs mesmo fodulhões. E há 64, malta, só vou dar start se tivermos 75 na Q, ok, mano? Menos do que isso não vale a pena fazer, ok, mano? Desfazemos quando for a próxima live, fazemos como foi esta, basicamente. Não vou dormir, vou ver Netflix, vai lá, mano, vai lá. Fica bem. Para a próxima live de customs, a gente faz isso, ok, manos? E é, se calhar até melhor, é porque já não me está a precisar jogar mais customs mesmo. Sil, marido, Sil, vai lá, vai lá. Eu já disse que era na boa, eu também estou entendendo a coisa. Eu vou, tipo, vou jogar só os 4 segundos mesmo. Tipo, se fosse trilhos, eu ainda aguentava mais, estás a ver? Eu também já não estava a ser muito. Agora, solos, eu não gosto muito de jogar solos. Hoje destruímos dois trilhos, mano, completamente. E há dois jogos dos wins, mas tem que ser sempre assim, mano. Gostas, agora, uma flagelha. Já. Já. Oh, velho, queres que façámos uma vaquinha? Se me tês, dá-me a meto 10 ao parto disso. Uma vaquinha fria. Fogo! Já me iam apertado para dar de 20 para eu. É na ter um aqui, dá 20 para você. 10. Fall Guys, yes. Vai ter que ser. O torneio amanhã é a que horas? Na moranda... 6 às 9. Olha, queres fazer, tipo... Uma livezinha antes do torneio? Tipo Fall Guys, tipo no chilo. Não sei. Minha namorada deve ir embora às 3. Faz com a tua namorada, mas sem... Câmara. Vamos conhecer só a voz dela. Depois para a próxima... Tipo, no dia a seguir conhecemos os pés. É. Depois das canelas. Mas cuidado, que nas canelas já vai haver aí a pessoal... Nas canelas já vai haver com... Falta o John. Convidei a troca. Já, já entrou, já entrou. Usa para no bem? Não sei. Eu convidei a Serimanca. Bem, já capa, xa tudo. Tá lá, meu puto. Ai... Malta, pois só reiniciar o Fortnite? Ok? Não sei. Ou sei. O John vai fazer o Fugais. Portanto, é divertido. Portanto, vamos para lá, malta. Bem, como é que eu posto ser hermoso? Não. É se eu já atives o canal e das tipo... 5€. 5€? E depois eu para a próxima live, não é? Mete aqui o link do Paypal. É dar 5€ ou... Sei lá. Uma esquina de milímetros. Ai, Jesus. Vamos, gente. Ah, mano. Eu disse que foi reiniciar o Fortnite e literalmente só o fechei. Não, não é? Não, não é? Não. 63€, malta. Obrigada. Oh, my God. Não, isso dá uma outra loja. Update no Fortnite agora. Tipo, não. Tipo, please. Please, não. Ei, a ganda chunga. Não é, bro. Dá-me a dar uma update no Fortnite. Não é, bro. Ei, a ganda chunga. Acho que vamos mesmo estar a ver a live do John, mano, enquanto isso. Acho que vamos estar mesmo a fazer... A ver, a fazer nada a ver a live do John, porque uma Fortnite a deceditar a atualização. Aos 7 mil likes. Olha. Quem diz 7 mil, diz 10 mil, diz 2 mil, diz mil e 500. Com que frequência é que chegas aos 7 mil likes, John? Comenta de 12 streams. Quando, quando aparece as mamas do... Ontem foi o cabo. Ele gostou. Isso é para nem incrível. Isso é tipo o segmento. Acabei de mostrar os meus peitos, chat. Eu não consigo entrar no botão. 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 Eu só não percebi foi o que eu disse. Cala bonga. Cala bonga. Olha lá, quer dizer quem é. Não percebi foi o que eu disse. O que eu ia dizer. Cala bonga. Cala bonga. Olha aí, oh. Estás a dar aí para 408 pessoas. Vamos lá. Tem respeito, pá. Entra-me. Man, como é que tu não consegues entrar no forquinho jogo? Olha, boa tarde. Boa tarde. Mano. Mano. Vou ganhar já. Mano. Primeiro jogo para o win, bro. Tipo, não há chance, chat. Já viste a minha skin que eu comprei? Ah, pô. Já tínhamos falado disso. Mano, policão. Olha. Naviguei-te de obvious. Take all and the race to the finish line. Oh, chat. Este aqui é mesmo a minha vibe. Ei, oh, John. Oh, man. Mano, vou ganhar, man. Vou dar 3 yards. Vou ganhar. Mano, não vou ganhar esta. Esta aqui é a minha, man. Sorry, esta é minha. Eu estive a aprender com o bug. Portanto, vou perder este. Oh, man. Chato. Este aqui é meu. Está a ganhar. Tipo, acreditem. Só em mim. Aí, mano, comece logo cá atrás, man. Eu estou à tua frente. Olha. Isto é já puxar este panda, man. Este panda aqui está-me a chatear. Olha cá. Oh, oh. 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 Oh, my God. Consegui ficar na plataforma. Nice. Let's go. Calhe, calhe, calhe. Calhe, calhe. Mais um. Oh, oh. Oh, mano. Porra campeão, veja. É só o querer. É só o querer. É. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos lá. É. É, graças a Deus. Ai, é, bro. O que é que você achava disso? Ai, é, bro. Acabei de levar-te uma bola. Ai, eu também, mas também levei, bro. Pronto, colidificado primeiro já. Vamos. Eu não. Eu não. Eu também não passo, mano. O Jorge não consegue. Não, não, eu era o próximo. Eu estava em cima da meta. Já, olha, vocês viram os peritos cavarem para o grupo hoje? Vi, 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 vi. Dois jogos seguidos, em cima da meta mesmo. Para aqui. Bah, mostro. Não, não, não. Acho que é vindo. Acho que é 19 e 19. Ah, mano, que verem aquelas equipas, eles iam já. Estou já livre. Já pensaste em jogar esse jogo de comando? Mas não vai acontecer. Bora lá, malto. Muito obrigado a todos, mas 49 subs para chegarmos ao nosso objetivo, mano. Mano, agora vai, mano. Agora vai, chato. Agora vai. Tá, olha aí este. Agora vai. Olha aí, mano. Este aqui é tão coiso, mano. Como é que é, Nietz? Está tudo ou não? Só fora comigo. Olha o banco que eu estou até batalhado para ti. Como é que é? Vamos gastar tudo ou não, bro? Vem vindo ao stream o Europa. Mano, vou ver o banco de salsicha, mano. Recomendo. Quem é que é este? Ah, bom, tu passaste. Não sei. Não é essa, mano. Mano, olha o banco de salsicha, bro. Chato. Está nem o mano cachorro a dar-lhe. Mano, o mano cachorro está olhando ao futuro. Mano, não, não, não. O mano cachorro é para o player, chato. Mano, aposta aqui que o mano cachorro não vai perder este jogo, chato. O Mano Cachorro não perde este choro Ai o Mano Cachorro ia perdendo a aposta pela cara Ai o Mano o Mano o Cachorro está a trollar tão grave chato Foda-se Mano está a fazer o Cachorro o Cachorro e eu olhar para o Cachorro e morri Agora a garra está a salsicha Não é a deste Cachorro de certeza é a do outro A do teu Cachorro Mano aquele gajo mandou-se de uma plataforma para a outra O Mano o Cachorro está a trollar tão grave chato O Mano o Cachorro vai ganhar isto 100% chato 100% manos O Mano o Cachorro ganhou-se Isto é um cromio O Mano o Cachorro está a um pé O Mano se eu sou cromio tu és o que Mano? Tu passaste a primeira ou a? Não és cromio cromio E o que tu disse? Se eu sou cromio porquê tu não passaste a primeira? Cromio não é nada ofensivo É um elemento da tabela periódica Está bem? Está bem mano Mas para mim não veio como ofensivo Que é que foi? É que eu sou do Big Brother Se vais estar aqui 24x24 É uma falta de respeito Ah não passaste E o Zappa te passou? Não O Zappa não é o primeiro Eeeeee Quer dizer quem é que sou eu? Exato já Calem-se Eu tenho 3 mil e sem kudos Eu tenho 3 mil e sem kudos Eu não queria dar quit deste jogo Não sei se eles me deixam Sai, sai Vamos jogar Oh! Vou passar Vou passar para o nível 5 chato Aposto, aposto Vou passar Ganhei Tenho uma coroa chato Tenho uma coroa de rei Eu sou um rei Tenho uma coroa A minha skin Estava a me azar Não estava com a skin Estão ready Bora lá Muito obrigado a todos A gente aí desse lado Sejam bem vindos Vocês são incríveis Estão ready Estão ready Estão ready Ah desculpem Peço desculpa Estava por dentro Rossana Anietto Obrigado por estar a sair desse lado Estamos juntos Ei mano Eu agora vou chamar pelo número do coiso Amém agora vou estar no torneio Ou 1078 Mesmo a solvato Toma a Mini Toma o Mini O teu PC já não aguenta Fortnite Aguenta man Aguenta bem demais Eu vou ter um PC para streamar E vou ter outra PC para jogar a luz Assim basicamente Vou ter dois PCs para fazer uma stream Assim as stream fica com mais qualidade É que eu andava para a frente Eu andei para a frente Eu concordo com o Dani Malta quem acredita Mano Quem é que acredita Que eu passo agora Ainda não moras é Sir E com 10 minutos no outro jogo já está tudo a pedir forte Mano, não importa Mano, estou na linha na frente! Família! Família! Estou na linha na frente! Trova! Bora! Mano, é só cair, é só cair Bora, bora, bora Sim, e se ninguém mais gordo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Yo! Tu és tão cachorro, chaval Tom, Tom, era agora? Calem-se Oh, não é Oh, mano, não tem como Isto é batota Oh, vai voar Escorrega, mano, parece manteiga Mano, porra Isto é uma porcaria, mano Vou empurrar este gajo agora Mano, eu mandei uma cabeçada na parede Espera, mandei um puto lá para baixo Eu vou ficar no top 3 Eu merecia um chocotinho Estou nem a brincar Pronto 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 Ai, cala-te que eu vou-me aguentar, chato Cala-te que eu vou-me aguentar Cala-te que eu vou-me aguentar Cala-te que eu vou-me aguentar Ah, pá Mara-te para trás Obrigado por acessar da Índia Que eu gosto de brigadão, mano Isso, mano pirata Eita que eu não expo mesmo com os... Com os... Com os... Com os... Com os... Olha, você já me qualificou Já estou a caminho Estou a caminho da vitória, tropa Ei, não tem como Vou com o mano pirata Chato, mano pirata é bom neste jogo, mano Mano pirata é bom, mano Chato, mano pirata é bom, mano Chato, mano pirata é topo Ai Ai, mano Não, 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 não Não caias Mano, o lobo mau O lobo mau O lobo mau O lobo mau É só o lobo Mano, eu não me vou dar a coal outra vez Mano, isto parece as FNCS Já passa a ficar a vitória Não 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 Não, não, não Mano, não aposto Estava o Xêndric no outro lado da plataforma Olha aqui se é anti-rp Mano, cala-se a ver Mas não vou passar Mano, não sou eu Mano, não vou passar Mano, eu não vou passar Mano, eu acho eu Eu não vou passar a pola disto Mano, isto mete tanto nojo É que depois os gais, os manos estão andando É sério Eu passo-me com isto porque é mano A plataforma está caindo para o lado esquerdo Não, não vou passar para o lado esquerdo Para ir cobrar Não Vão todos na mesma para o lado direito E continuam a cair 10 vezes em conta Cai uma Cai duas Cai três E depois é isso E quando a plataforma está toda virada para um lado Eles em vez de tipo De evitarem saltar Para que ela tipo coisa e estabilize Não Continuam a saltar e vão Não é o que eu digo O que eu digo Falta em shift Estou na vermelha Mano, o WEN estava do outro lado Mano Não Mano, após vocês ficarem da equipa azul No vermelha Não Estou na vermelha É Para que era Para a Zappa Mas a Zappa não foi sem parar Não trouxe nenhum ovo assim Não trouxe nenhum ovo assim É do shift É do shift Eu não vou assim Ah, o meu é normal Isto é o ovo de 5 km do Pokémon GO Mas que é o ovo dourado? O gajo tem o ovo dourado O gajo tem o ovo dourado Eu quero lhe roubar o ovo. Eu vou roubar o ovo. Com licença, roubar-se, com licença. Vai. Vamos buscar o ovo aos outros ninhos, mano. Ah, ok. Oh, Zapat, és boi, é boi. Mano, nunca tinha jogado isto aqui. O que é que tu queres? É ele a levar com aquele ovo. Oh, meu Deus. Isso, Zapat. Calma, calma. Tudo planeado, tudo planeado. Agora, vamos embora. Oh, man. Eu estou só a pegar no gás, meu. Coitado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Olha este gás. Oh, mano. Oh, mano. Ele vai-te levar o ovo, mano. Pois, claro que vai ao ovo. Mas eu trago este aqui, eu trago este aqui. Mas tu tens o ovo de onde é que Zapat? Vale 6, é esse ovo dourado. Na casa, é. Quanto ao dourado Zapat? Quanto ao dourado Zapat? Quanto ao dourado Zapat? Quanto ao dourado Zapat? Ah, este aqui. Não roubem as azuis. Roubem as amarelas. O ar deles tem mais. Merda. Vocês sempre têm que roubar os azuis. Mano, a equipa do Zapat tem um ovo. Um ovo. Zero ovo. É assim. Mano, é só porque eu sou o gamer. Se eu tirar os azuis, só estás a aumentar no trio. O que tens de fazer é tirar os amarelos. Que é para os diminuir e pôr no trio que é para aumentar. É como se tivesse que roubar 2 milhões antes. Mano, eu estou ganhando. Mano, aperta o pescoço a um pinguim. Aperta o pescoço a um pinguim. Aperta o pescoço a um pinguim. Esse já não joga mais. Ele já não joga mais. Esse já está indo para a próxima. Mano, Zappa. O que tu podes fazer é tipo... Lá no martelo. É para cala de caralho. Que chato. Foda-se. Já não em paz. Já não em paz. Já está. Já está. Já está. Ele é muito mau. Ele é muito mau. Ele é coach do jogo dos homens. Mano. 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 Não consigo ver o Zappa não jogar. Tem que mudar a tela. Zappa. Ah não. A Neves também foi-se. Já estou pronto. Já estou pronto. Pois. Eu estou a ver aqui os malos papagaios a andarem. De um lado para o outro. Está listo e agora está aqui na cena da transição. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Aqui a Xavier está tudo ou não? Mano, eu não consigo dar quitas de jogo. Chato, bora lá meu. 48 subs para chegarmos ao nosso objetivo. Hoje ainda vamos estar a dar presentes à malta. Portanto, bora lá malta. Tudo o que vocês precisam de fazer é ir na loja de itens, apoiar um criador e usar a tag JohnBoss em letras grandes. Ou JohnBoss em letras pequenas, chato. Vamos que vamos. O que é que eu não consigo dar disconnect? Por que é que eu não consigo dar disconnect? Só consegue... Só consegue... Só quando eu jogo por Sancho. Ah, eu tenho que responder. Pera aí. E alguém perguntou alguma coisa? Não. Não. Exato. Não. Ainda não dei. Engana-se de botar. Ainda não. 19h20. Estamos todos, Altos. Espera. Ah, desculpem. Não vou, mãe. Maniputista, está a me dar a roupa. Está a trocar as cuecas. Por acaso estava mesmo. Estava por trocar a parte de baixo. Estava com o selo. Estava carimbado com um balde de merda. Tinha um carimbo lá, não sei de que, é mesmo. Por acaso não sei quem é que carimbou o mundo. Para lá, malta. Muito obrigado a toda a gente aí desse lado. Siga-te. Consideras para o player de Fall Guys, no mínimo, um dos melhores... Diria, top 5 europeu. E talvez da Península Ibérica. Não, talvez top 8 mundial. Com o jogo fechado, então vocês nem imaginam. Bem, este jogo aqui... Mano, este aqui é tipo a minha especialidade, chat. Não sei se vocês sabem. É, para caso não é. Eu neste passo pelo meio. Ora, eu estou na última. Eu também consigo passar pelo meio. Como é sempre? Pá, anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Ah, mas mandaram lá baixo. Ah, mano. Eu estava na segunda segunda fila. Strike! Vocês são tão gordos, meu. A sério. Ah, para da boca. E a dor de contato. E eu ia usar para ter as caixas atrás. Bora, Zapra. Bora tu. Bora tu. Bora, bora. Lá sai a corna. Lá sai a corna. Lá sai a corna. Lá sai a corna. O gajo nas cornas. O gajo. É não ali. Bora, bora. Bora, já passei Zapra. Bora, bora, bora. Eu vou-lhe conseguir apertar os bato. Bora, bora, bora. Eu também vou... Ah, mano. Vou... Se calhar não vou assim tanto. Eu levei um risco. Não, não. Não, não. Mano, portista. Olha, levei uma renguada. Chatezão. Ah, eu também, eu também. De Shinoka. Pera, isto é só aí. Ah, mas esqueci-me simplesmente de saltar. Eu sou doente. Estamos poppando, estamos poppando. É poppando. É poppando. É poppando. Ai, é Zé. Llevei uma banana. Ai, eu também quei lá o Iceman. Foi meu ar. Olha Iceman agora. Até gosto de saltar estes pauzinhos. Ah, ah, ah. Ah, é, mano. Não é bem uma coisa. Não é bem uma coisa. Não é bem. Bora, bora. Estou chamando. Estou chamando. Estou chamando? Sim. Não é. Não é. Este jogo é literalmente o pior merda de sempre. Mano, eu estou... Mano, eu vou. Vamos tentar saltar, mano. Começou com o John a dizer Eu só vou neste jogo, na verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, mano. Oh, já estava quase. Boa, John. Oh, mano. Esqueci-me de saltar. Oh, mano. Eu tive pasto 5 pessoas. Eu ainda me qualifico. Oh, mano. O que você fez? Em cima da merda da meta. Em cima da merda da meta. Alguém passou? Alguém passou? Passou por aqui, está a chover só. Tanto. Altais 4. Esse é uma certa optética para jogar em disputa. E este, e este, e este, vou ganhar por vocês, guys. Acredita-me. Olha bem a HLTB. Que isto, o jogo está com delay. E o das portas. Mano, olha. Eu acho que já achei despesos do jogo. Sabes como é que é este jogo, John? Sei. Há filo para um gajo que sabe as portas todas, mano. Quais ver? Fais ver. Ó, mano. A questão é que não é preciso muito, mano. Há sempre alguém que adivinha, mano. Mano, porque primeiro há sempre uma puta numeneco. Se manda uma placagem à porta, parece que estamos na NFL, mano. E olha, uma vez, joguei um, foi hoje à tarde, que as portas até lá ao fundo estavam abertas. Sabes porquê? Ah. Alguém mandou uma batatada numa das portas, quando ela estava no chão. Jesus. E abriu tudo. Meu Deus. Ah, mas este gajo ainda não vos queres ir saltar. Não vou ver este. Ah, o 7.785, cor-do-rosa. Coitadinho. É a primeira vez que ele pode jogar. Ah, então. Não. Ai, eu prefiro salvar a porta outra vez. Vem, no momento que o choro está sempre a dar. Vem, no momento que o choro está lá à frente, já. O choro é bom aqui. Ó, estás a ver? Aquele verde sabe sempre onde é que é, mano. Imagina-se. Vai citar, mano. Olha, estás a ver? É que o verde vinha até para a porta, mano. Estou sentindo hoje. Ah, não. Não devia nada. Não devia nada. Agora já não devia algo. Agora está com o lão da luta. Olha, 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 olha. O pinguim partiu o bico. Não, olha. O pinguim partiu o bico. Não, olha. O pinguim não chegou à meta, bro. Se ele fosse o pinguim, já estava a dar um sofo na cara. Olha aqui. Passaste ou não, partista? É? Passei, passei. Ah, ok. Mano, o pinguim partiu o bico. Vai ser um jogo de equipa agora. Tem uma chapa no chão, meu Deus. Vai ser um jogo de equipa. Vai, então. Oz, Oz, Oz. Não, não pode. Multi-Otica. E o acho que foi à final em três jogos. Sabes porquê? No primeiro jogo, John. Ah. Era aquele das tábuas, ao bocado, inclinado. Aham. Houve dez gais que deram para ir, tipo, kit game. Ok. Gamers. O partista, se tu não ganhas este, manés um botman. Este é tipo o mais fácil do que todos. Eu neste já cheguei aqui a esta parte amarela só. Estou brincando esta vez. Cheguei àquela parte dos pisos que tem para fora. Eu cheguei, tipo, onde tem as boas mesmo. Eu cheguei, tipo, a última curva. E depois, tipo, uma cena a mano para baixo do mapa. É bem lixado. O partista há 1.210? Não, 1.900 aqui. O partista levou o carry de porrada dos outros gás, mano. Vocês podem subir aí no fundo. O partista levou uma cadernada, mano, para parar, tipo, 300 metros lá de frente. Sim, sim. Desvia, desvia. Eu não estou a ver a tua câmera, Pedro. O partista está a ser interpolado por uma camada de pássaros. É que eu não sei como é que eles me passam à frente. Eu nunca consigo passar a frente deles. O partista, se me mandarem de cá para baixo outra vez, és eliminado. Eu não sei o que aconteceu, Pedro. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, Pedro. Eu não sei. Ai meu Deus! Muito bem, lindo. Boa, peguei a câmera essa. É o meu movimento. O que é? O que é legal? Os cilindros são complicados. O que é que eles rodam? O que é que eles rodam, mano? O que é que eles rodam? O que é isso? O portista só vindo de sessão é que ainda se qualificou Oh mano olha aquele a agarrar-se ali, vira-o Oh não Oh não Ah não é o portista, mas não é muito engraçado É muito gordinho, é muito fofo O que é agora? Oh mano Tentei passar, tentei passar mano O que é o Troll? 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 Está a saber mano, é por isso que eu digo Isto é tipo Floris lava Isto vai subindo mano Está a saber isto está a subir, a gosma a subir Oh mano olha este a apanhar o pássaro mano Eu vim de morrer Olha o pássaro Olha o pássaro mano Estás a abusar com o portista já a gasto Mano Isto tem tipo um battle pass Que te dá O portista já está boa e é a frente mano E ai eu já estou a nível 12 mano Maltinha bora lá mãe desse lado que é novo no canal Que se inscreva e ativa o sininho Bora bora mano, muito obrigado a todos Já quitei Acho que vou comprar isto Não sei Acho que eu sou bad Mas ainda A única coisa que está bacana é tipo tudo preto mas é Oh posso ter uma camisola Opa ontem tinha feito em um comando Não sei se está ai Para a PS Plus é grátis guys E para quem joga no PC É 20€ no Steamchat Eu estou ready malta Já está Ué vocês já estão a jogar um jogo? Não é que vocês estão a jogar eu não Eu não estou a jogar Eu também não É isto está a divulgar É isto está a divulgar Olha eu vou sair do vosso lobby e vocês cheiram mal Espera ai Como é que sai do lobby? É Esca Espera Espera É Esca Não é... Opa eu há bocado que eu ganhei isto Estou nem a brincar Olha eu saí do jogo Até diz live show Oh que raio Exit até já Alta F4 Olha é que desligou mesmo o meu Nem a brincar Como é que é Ritinha? Estás fecha? Não bem vindo ao stream Malta aí deste lado quem clicar nesse link ajuda-me imenso ok mano já sabem GTA e RP tem lá muita coisa nice nesse site portanto vão lá ver mano Updates e tudo mais vai sair lá portanto siga siga Vem em breve Nuno 10 É que é StadyGamer obrigado pelo teu apoio Tens já 32 horas desta merda Eu já tenho vinte e uma Tens vinte e uma Tens vinte e uma horas Eu tenho... Eu tenho... Três horas Eu tenho sete horas Pá vou-vos convidar todos Pá parecendo ou não... Ai não 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 Convidei-vos Parecendo ou não 32 horas é épico Ya o jogo é épico mano o jogo tá nice Então já tem alguma win certo? Acho eu não sei Não tive os atingimentos ainda deste time Uuuuuhuuu Até já Violeta Obrigado por teres passado ai meu Good pain I got a good on the win Por tu meu um mas No Fortnite toma a trola Uuuuuhhh Como é que é o batata go what up brother? Para saires do lobby clicas no P Onde diz invite player diz lá left e sais lá Oh ok obrigado Tens vinte e comecei hoje Tens vinte e comecei hoje Porra tu és bem da vó às jarbas O que é Koffe John Gift? O que é Koffe John Gift? Eu acho... Será que ele em vez de dizer wins quer dizer qualifiers? Não quer dizer wins Não quer dizer wins Não quer dizer wins Eu acredito que vou ganhar este jogo Eu sei só Chato eu acredito que vou ganhar este jogo Chato eu acredito que vou ganhar este jogo Rapaz se queremos ser tu ou no World Cup Temos que mudar a tua atitude Não não É isso? Não 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 Olha eu vou só a rebolar pelo chão Olha bando aí façam isso sem saltar que vai bem rápido Uma dica do máximo de disto ok Eu fiz tudo a saltar e já estou aqui à frente não sei Ah não foi bem eu estou em segundo Algo bem errado não está certo Ai eu acabei de levar uma bolada na cara Ai amor eu estou atrás de ti Bora 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 Estou para ai que eu vou fazer tempo para passar isto à frente Oh mano olha para isto Estes cuches são todos cuches men Já estão lá todos bem no Karozes Estou no 2º lugar, estou no 2º lugar, mano! Pop off! Pop off, mano! Ai meu Deus, 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 mano! Oh meu Deus! Ahhhh... Caí no fim! Foi burro, só! Eu não acredito nem o que vai fazer! Ah! Mano, eu preciso! Ah mano, se não cair nenhuma bola em mim, eu vou dar em bala e vai! Charde, tem bala e vai! Charde, tem bala e vai! Charde, vamos aqui! Oh mano, as tuas bolas também... Opa! Eu não acredito, perdi-te uma bola! Oh meu! Ah! Não, perdeste uma bola, perdeste para... 39 pessoas que deram qual! Por amor de Deus, mano! É que a bola caía sempre em cima de mim, sempre em cima da minha cabeça! Imaginem dar qualify! Quantos é que vocês querem? Quantos é que vocês querem? Vocês não veste? Eu dei! Eu não! Eu também não! Não viste o Zappa? Imagina dar qualify! Deve ser que aconteceu não! Oh não! Oh não! Oh não! Come on bro! Olá meu Zobinho! Até já noquinhas! O Fall Guys vai ser patrocinado pelo Forte! Olha! Em sete horas... Tem ali três em mim! Ah, mas... ... três mal os coisos! Olha! Eu vou falar sobre o quê? Tem ali três tem que levar isso! Não! Eu vou falar sobre o quê? Quando nos veem este jogo, ou passo ao outro só... Tem sempre três vai dar isso! Tem que ir nos dorados! Tem que ir nos dorados! Tem que ir nos dorados! O John fala dos apos! Oh mano! Os gajos são homossexuais! Parece um só que estava a próprio mundo! Não! Eu não estava a procurar o dobo! Estava a tentar agarrar o doces dos gajos! Oh mano! A malta aqui é homossexual! Estou a tentar pegar no obo! O pessoal só está a agarrar a mim! Uh! Mas era para estar lá a fazer os outros! É! Ah! Ah! Os dois da minha equipe vão agarrar o dobo! É! Eu já te vi! Isso é... Mas está boi da gente aqui! Mas tem boi da gente no nosso! Ah! Tem boi da gente a roubar! É! É! Mano! Vai agarrar os outros! Anda cá! Anda cá! Tu já não jogas mais! Era a forma de pegar neles óculos! E tipo de chutar! Como é que a gente os tira do ar? Mano! Mano! Este aqui já não joga mais! Já nos tiraram dois óculos! São uma equipa que leva focos também! Mano! Ainda temos um ovo! Acabaste de o largar! Mano! Acabei de largar o meu ovo! Um único ovo! Largar! Vamos jogar os amarelos! Temos tirado os amarelos! Temos tirado os amarelos! Aqui! Mas não foi uma martelada! Esquece isso! Ei! Não tem como trova! Mas é que foi mesmo na puta! Tipo! É que nós estamos a ser o foco de todos! É que nós estamos a ser o foco de todos! É que nós estamos a ser o foco de todos! Olha! Eu vou dar limpo então! Não me diz! Não vale a pena mano! Faltam 20 segundos e tu estás com 0 out! Não tem nada! Estamos com 9! Oh mano! Estou só para marteladas! Estou sendo a prestatividade das 9! Na que nada! Estou amarelo! Oh mano! Temos de tirar o ovo dos amarelos! Ah! Tem aqui um ovo lendário! Oh mano! Tirem o ovo mítico daqui! Este ovo é a troca! Mano! Os azuis estão todos aqui dentro! Eles não sabem sair daqui! Mano! Este puto é um bloco! Mano! E aí? Mas é o bloco! O bloco é aqui também! Alguém se flodificou? Não! Não! Never War! Simal! Eh! Obrigado. 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 Mas chega mais pouco Querem que lá ativa o labdum? Se tiver a minha live, digamos que é que lá ativa o labdum O que vamos lá? O que vamos lá? O que vai lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou acabar com a neve. Nós gostos. Eu vou acabar com a neve. Eu vou acabar com a neve. Agora eu vou acabar com a neve. Vai acabar com a neve. Eu vou acabar com a neve. Vocês já devem se ver qual é o canal dela. Mas eu vou acabar com a neve. Deixa eu pular e o link. Pode ser a mão da. Esperem, esperem, esperem... O que é que nós temos depois? Passem lá, é o canal do John. E é isso, irmãos. Espero que não seja dolor. Amanhã mais. Fiquem bem. E eu fui. Obrigado.